Eita pessoal, estamos aqui mais uma vez chegando no açude de Jocaçamba, né pessoal? Como a chuva essa noite apertou com força, porque eu nunca vi chuva desse jeito, mas... Ontem foi a noite inteira, viu? A noite inteira e chuva grossa, né? É. Então de manhãzinho, Jocaçamba, eu vou dar uma olhada aí no paredãozinho do açude, para ver se tinha segurado, né? Quando eu cheguei ali em sete ou meio, estava sangrando por três cantos mais ou menos. Por cima do paredão, né? Por cima do paredão. Então como já abaixou mais um pouco da água, então nós vamos dar uma olhada lá, se já passou mais jacara para a casa d'água, né? Se descer algum peixe em cima do capim, né? Com certeza, eu estou vendo que ela está mais pouca a água aqui. De manhã aqui, essa pontinha aqui estava coberta. Mas agora já deu mais uma enxugadinha no tempo, né? Mais criadinha. Mas está muita pouca não, vamos lá de perto. Vamos dar uma chegadinha, né? Era para eu ter vindo de manhãzinho, mas... Eu tenho que sair em Boconcelho, comprar uma educação da minha mãe. Atrasou um pouquinho o vídeo, mas a água está forte ainda. Está forte. Vamos passando aqui. Para você ver que passou o verão todo, e as trevoadas que vem, não deu uma cheia desse jeito, não. Não. Não foi? Mas está muito fraca não a água, viu? Está forte. Se fosse aquele sangrador de saco, já era. Ah, ele tem que ir embora. Ele na pedra, agora estou garantido. Olha uma mata d'água. Bom, de manhã o menino que ia colher uma batata lá, ali por lá do Calheirão, ele passou aqui e deu trabalho para passar de moto, né? De moto. Você vê que o capim está todo virado, então você vê que está enxugando, né? Está diminuiu mais, né? Diminuiu, né? Mas também do açude lá, para a lagoa, está uma praia só, né? O peixe está subindo e descendo aí. Com certeza que subiu muito lá para ir, né? Mas subiu muito o peixe. E desceu também, que sangrou para o cima do paredão, né? É, sangrou para o cima, eu tenho certeza que cresceu também. O paredão não tem tela não. Vou tentar passar. Vamos ver se passa, né? Você vê que isso aqui, isso aqui estava com o que? Estava com os dois palmos d'água bem cedo aqui. Por cima do capim, né? Por cima do capim. Já deu mais um enxugado, né? É, mas não é muita água. Não é muita água. É, você passa tranquilo. Como eu estou sem bota, eu não cago no pé na água mesmo. Você vê que ela trocou aqui, aqui não venceu na mamilha, não foi? É que a mamilha não deu vencimento não, né? Está vindo por fora da ponta a água. A mamilha está cheia também, né? A mamilha é cheia ainda, viu? Foi água, viu? Agora o peixe sobe e desce, né? É um negócio preto, se a gente já for montar ali, do lado de fora, ali para aquela galinha, está vendo? Estou vendo. A gente tem um negócio ali que nem é mais um peixe. Pode dar uma olhada? Não, não. Pode dar uma olhada? Vai dar um peixe morto, né? Se for um peixe, é um peixe meio grande, né? Fiquei curioso agora também, viu? É. Fiquei curioso. O negócio ali está encalhado no capim, né? Vai olhar, não? Quando nós passarmos agora, nós vamos olhar. Vamos olhar, né? Você já tem um pedaço de pau, né? É. Ele está muito quieto para ser um peixe. subindo aqui para a gente chegar no açudo. Estamos chegando aqui, só dá para ouvir o barulho no fundo, né? Agora está forte. Amanhãzinha quando eu cheguei aí, eu vi um negócio batendo ali naquele outro lado do lado. Sangou para o lado também, né? Sangou lá no meio do paredão, não foi? Ali, eu vi esse outro lado aqui do canto para baixo aqui, estava forte também. Aí tem uns negócios batendo aí, não sei se era a fita lá para subir, ou descendo, né? Estou descendo. Nós só vamos saber para nós fazer a tapagem, né? Quando tapar, agora você vai tapar quando desfraquecer aqui. Está forte. Como aqui é mais estreito, dá para ver mais a força que está, né? Está baixo. Está levando com tudo. É aqui que eu falei, olha. Essa paca aqui. O ponto não vai que ela está batendo. Eu vou tentar passar para lá para olhar se tem alguma, né? Aí, o riacho correu para lá também, né? Correu. Correu no chão, né? Não venceu não essa passagem aqui. Se eu quero não passar por aqui, seguir na seca. Vamos passar um tanto mais estreito aqui para nós pular, né? E a tela está suportando lá, viu? Está aberto. Quando a gente vai lá no sangrador, a tela está segurando na pressão. A gente consegue passar para o outro lado da cerca e quando a água está correndo mais fraca, o peixe pode estar indo para lá. Ela molhou? Ela molhou? Ela passou virando aí, não foi? Ela cortou no outro canto aqui, não foi? Ela cortou o nar, a gente passou agora e para aqui, olha. Era aqui que ela estava batendo de manhãzinha, mas já tinha enxugada boa também, ninguém sabe. Se eu vir ou descer, não é? Virou o café todo, estava forte, viu? Aqui estava forte de manhã, mas fazia até medo daqui a abaixar da água que viveram. Muita água. Não tem jeito de ver isso, não. Está muito fundo, não é? Está muito fundo. Se ele estiver, estão retocados na água do canto, não é? É. Vamos tentar subir lá no paredão. Agora foi água, não é? Se o canto aqui vazou por cima, não abalou alguma coisa. Se ele começar a vazar mais, ele terminar para o carro, não é? Não, é. Aqui dentro da cabeça da água deve sair aqui, você rasgando e terminar a gente fora, não é? É. A bicha é forte. Como é? A pedra é um negócio perfeito, porque a água caiu aqui, se casou de jeito nenhum ainda, a pedra foi chuveiro do arco. E caiu e está caindo, não é? É. Com a força que está aí. Vamos passar para a tela, não foi? Vamos passar para nós ver. O capim está alto, época de inverno aqui, não tem como não, esse capim foi roçando e subindo. Agora é água. Até ruim de andar aqui. Vamos passar para o capim da fé, vai. Já vai dar mais fácil um pouco, né? Quase cobre isso aí. Sim, sim. Vamos passar para o capim da fé. Se tiver algum peixe, é aqui nessa roca. É. Embaixo do paredão aí. Tem que cuidar da lagoa, não é? É. Olha. O peixe não correu. Doido para descer, não é? Ah, doido para descer não, não é? É. É doido para descer. Rapaz, foi cheio, viu? Foi chuva, viu? Foi. Graças a Deus, né? Dá um céu de bom, viu? Chega a água, está amarelinha, água nova. É. Está vendo que ele já... Ele já enxugou muito, ó? Ele está correndo ainda, né? Ele está correndo. Mas aí o capim segurou bem, foi? O capim segurou. Olha o perigo. Se fosse uma trevoada forte, podia rasgar ali, ele vinha rasgando, né? Vinha lá para cá, né? Vinha lá para cá. O barco de ar, os escapim sempre protege muito. Está correndo um pouquinho, né? Pouquinho. Está dando nível. Acho que os outros cantos ali já... Já partou. Já partou. Estava correndo mais rápido. Estou encharcado aqui, ó. E já é o açude. Olha, se vinha outra noite pesada aí... É. Que agora está cheio tapado, né? Cheio e o rio está correndo cheio também, né? Se vinha outra noite dessa daí, pode sangrar para cima, né? Pode. Aqui já parou, não foi? Já parou. Olha o curso aí, até a lagoa. Está certinho. Cadê ela aqui, Lá? Também, ó. Já partou. Tem que ficar sob a barra ainda. Foi. Baixou um pouquinho a força, né? Ah, isso aqui vem cedo lá. Esse capim está tudo com beca aí, ó. Tudo cheio d'água. Estava. Estava com gostão desse daí. Mas também parou, acho que o que? Seis horas da manhã, né? Seis horas, é. Aí tem tanto para escorregar, né? Agora são as nove. É começando a cair agora uma garoinha. Uma poradinha, né? Pode ser que aperte de novo. Apesar do tempo aqui para nós, só é chuva. Só é chuva. É para mim mandar agotar, né? Está quase nisso. Está no nível do paredão. A maior paredão está reforçada. A paredão está garantida, né? Está. Esse capim dá uma sustentação boa. Então, pessoal. Já temos aqui uma visitadinha no assunto, né? Está tudo normalzinho aqui. A casinha também está segurando o tronco da chuva, né? Só está um mato aqui. O pessoal está até falando para dar uma brocada. Só que no inverno é assim, pessoal. Aqui é chuva. Em cima de chuva é brocando ele e subindo, né? Não. Isso aqui é que nem deixou. É fazer só uma limpezinha para não deixar ele cobrir a carreira em coqueiro, né? É. Mas o certo mesmo para limpar isso aqui é lá para o verão. Quando ele tem chuva, né? Aqui nós chamamos, aqui nós chamamos de limpar nesse mato. Só mudando, né? Só mudando, né? É, porque eu acabo limpar agora porque amanhã está do mesmo jeito aí. Mas já está apresentado em geral, né? Precisando. Então é geralzinho para ficar mais bonitinho aqui. E aí, João Cassão, vai botar a rede lá no assunto que falou hoje, meu dia? Papai, eu estou contado de agora de manhã. Manhã não, porque já é nove horas, né? É. Agora abadiei onze para doze horas. Botar a rede lá na sangradinha aqui lá, tudo lá. Tenho certeza que vai emagiar umas traíras lá, viu? Quando era ir ontem, não era? Era. Mas começou a chover forte ontem de tarde. Diga, vou deixar para ir amanhã. Agora hoje é meu dia, eu vou botar lá. Bom, tardezinho, pessoal. A gente vai tirar lá e à noite tem mais vídeo aí, se Deus quiser. Mais vídeo. Então nós não vamos nem tirar lá hoje. Nós chamamos de ser o dia, só despescar ela, né? É, tirar a olhada. Olhar se é peixe, nós tira amanhã aqui e tira ela. É que tira a rede, né? Eu tenho certeza que essa cabeçada da água está descendo. Está chegando lá. O peixe está subindo com força lá também, né? É. E aí, pessoal. Vamos ficar com esse vídeo aí, pessoal. E até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau aí.